A edição 28 que a gente lançou essa semana, ela também tem uma versão digital. E a gente está abordando muitos temas, são vários comunistas, mas eu volto a falar do tema do TikTok e da pedofilia, que inclusive a revista Veja meio que deu uma furtada no tema e publicou. A gente pautou a revista Veja. O que fala essa revista agora, a edição 27 e 28? É de crianças e pré-adolescentes que expõem o seu corpo em desafios, em danças, danças às vezes com lingerie, danças tipo de biquíni, e tudo bem se você é uma mulher. Se você é uma menina de 12, 13 anos, se está fazendo isso em uma rede social, você até não sabe, mas você está facilitando o trabalho de pedócritas e predadores. E a gente está fazendo uma série de estudos sobre isso, e a gente está provando que isso é real. Não só a gente, mas existe um aplicativo chamado Aguardian, que está postulando isso aqui para as pessoas que usam essa aplicativa e os próprios cientistas de dados desse aplicativo, gestores desse aplicativo, dizem que, de fato, a hiperexposição do corpo para a adolescente, pré-adolescentes e crianças, tem facilitado o trabalho de pedócritos e predadores sexuais nas redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sobretudo se você tem filha ou alguma parente sua que é menor de idade. Maior de idade, menor de idade, você tem que tomar cuidado. O maior de idade, quer esfriar a xereca na câmera, fica à vontade. Se é um direito seu, você é maior de idade, você é fácil do seu. Agora, é criança, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque acabou aquele tempo do pedófilo, precisava pegar um HD, botar um monte de foto, um monte de coisa, esconder e correr. E olha, não precisa ser foto nua. O estilo sexual, isso também é falado no Evangelista, o estilo sexual não é como o Dei, somente. Veja só, hein? Conteúdo erótico não é só o Dei. Mas se você acessar a edição 28, você vai ver o que a gente está falando lá. E a gente acabou falando também dos pais que lucram com essas crianças. Tem pai que está lucrando com criança, que está mostrando o corpo e o pai está dizendo que não sabe de nada, que não apoia pedofilia, mas isso tem que ser falado. Tem pai e mãe que estão ganhando dinheiro com essas crianças e as marcas que botam dinheiro nesse perfil, que é a marca da alva que a criança tem 2 milhões de servidores, aí bota dinheiro na criança, a criança continua tirando o outro. E a gente dá exemplos. No início, às vezes, quando eu estou botando o exemplo de crianças, tem o tal de mini funkeiros, funkeiros mirins, do Raul Gil. Aquilo é uma putaria do caralho. Não é putaria por ser putaria, é putaria fazer isso com criança. O Raul Gil tem um negócio com criança, o Raul Gil tem um negócio com criança, ele tem uma fixação com um negócio com o menino. E tem limite, não é Raul Gil? Isso tem limite. Botou as crianças na dança, na infância, na putaria, lá no teu programa, isso tem limite. Porque você tem que ter responsabilidade com quem está assistindo isso aí. Então, na edição 28, a gente fala sobre isso, se você quiser acessar, é apoia.se barra anis, qualquer grana que você jogar, ajuda a gente, não tem valor nenhum.